Já virou desafio Me apossar do teu corpo Teu olhar é tão frio Que o sol me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho seu rosto Sou um bicho no cio Tão carente da cama Chega a dar calafrio Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Sou um bicho no cio Sou um bicho no cio Tão carente na cama Chega a dar calafrio Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Nesse quarto sombrio É tão lindo Lindo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor Amor, senta aqui no meu colo Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Amor Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Dessa vez eu imploro Amor Amor, faz as pazes comigo Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo